Ae, pra te continuei, sai pro hit dos Madero, que os menor chegou no baile, caralho Espeita a tropa, porra Eae, TD, faz a visão, menor Senta no meu palhaço, penta no penta no palhação Penta no penta no penta no penta no penta no palhaço Senta no meu palhaço Penta no 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 p Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorrendo meu bambu Já passei um pouquinho de óleo, não vou machucar o seu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorrendo meu bambu Escorrega, escorrega, escorrega E aí, TD, pode ser visão, menor Senta no meu palhaço, penta no penta no palhação Penta no penta no penta no penta no palhaço Senta no meu palhaço, penta no palhaço Novinha safadinha, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorregando meu bambu Quero ver, 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 tu escorrendo meu bambu Já passei um pouquinho de óleo, não vou machucar o seu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, escorrendo meu bambu Escorrega, escorrega, escorrega